O Sistema Único de Saúde colocou esse ano à disposição da população 17 vacinas para combater mais de 20 doenças. Elas fazem parte do calendário nacional de vacinação. A manicure Simone Neves aproveitou o último dia do ano para colocar a caderneta de vacinação em dia. Dessa vez, ela veio tomar a terceira dose contra a hepatite B. A proteção é fundamental para o tipo de função que ela exerce. O contato realmente é muito próximo. Se você não tiver essa prevenção, você corre um risco que, de repente, pode levar a outras doenças até mais graves, que às vezes a pessoa não tem nem noção. O calendário nacional de vacinação conta com 17 vacinas para combater mais de 20 doenças. A cada ano, o Ministério da Saúde distribui cerca de 300 milhões de doses de soros e vacinas para todo o país. E, embora as crianças sejam mais lembradas quando o assunto é vacinação, é importante manter a carteira atualizada em todas as idades. Os adultos, por exemplo, devem ficar atentos às vacinas contra hepatite B, febre amarela, difteria, tétano, sarampo, rubeula e cachumba. Para as gestantes, existem três vacinas disponíveis no calendário nacional, hepatite B, dupla adulto e DTPA, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. O Sistema Único de Saúde ainda oferece outras dez vacinas especiais para grupos específicos, como portadores de HIV. Todas as vacinas oferecidas pelo SUS são de graça e, além de proteger contra doenças infectocontagiosas, evitam que doenças já erradicadas no país, como a poliomielite, voltem a atacar. Nós estamos aqui, sempre nós avaliamos isso, damos todas as informações, fazemos as vacinas. É importante que as pessoas procurem esse serviço, que é gratuito.